Aptou, começou, Atlético com Bruno Moura, tentativa com Arthur, ajeitou quando passou pela bola, passou com tudo ali pelo meio Washington, e a sobra é do Macaé, vai fazendo a jogada Fernando Neto, olha o Anselmo chegando do outro lado, dominou, ajeitou, Pipico Márcio, fez a defesa, Mandou para escanteio, mas chegou bem o Macaé com Pipico chutando e o Márcio defendendo, chegou no escanteio, é o Washington que chuta bem foi quem arriscou, ali da meia lua, olha a cobrança do escanteio, a bola foi desciada, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta, chegou de novo com muito perigo, o Júnior Viçosa para o Atlético, outra vez aí na cobrança do Washington, A bola bateu de leve ali, quem chegava era o Heron, aliás o Camisa 5, Regis, por pouco não faz o gol, bola para fora, é só tiro de meta, Premier Futebol Cluninho, ele protege a bola, sai da marcação, deixando aqui na direita, Bruno Moura, passou em boa condição, olha o cruzamento para o Júnior Viçosa, afasta o zagueiro, a bola que volta, o Washington arriscou de longe, o goleiro tirou, Aliás nem chegou a tocar, ela foi direto para fora, mas foi um chute forte esse aí do Washington, pegou bem na bola, o goleiro espichou ali, mas a bola passou para fora, foi embora para fora, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu, Eio, posicionado para a cobrança também o Wagner Carioca, vai arriscar o chute de longe, bateu direto, Gol do Macaé, numa cobrança de longe, arriscou, pegou muito bem na bola, ela foi no ângulo, o Márcio tentou tirar, E a bola foi direto para a rede, um golaço do Wagner Carioca, Macaé, um Atlético Goianiense, zero. Agora um chute espetacular, com força, direção, altura, muita dificuldade para o goleiro Márcio chegar, tentou ainda, de pontinha dos dedos, desviar a trajetória da bola, mas um chute quase indefensável. Para o Atlético, o Arturo, vai com ele também, o Júnior Viçosa, também o Jorginho, Viçosa ficou com ela aqui, bola enfiada para o Juninho, saiu na frente do goleiro, bateu, Gol! Juninho, empata para o Atlético, recebeu a bola na areção de frente, lançamento do Júnior Viçosa, Descolando bem a jogada com Juninho, que entrava na diagonal, e aí foi só mandar rasteiro. Teve a tranquilidade, hein, Cacau? Aí, inverteu. Ameaçou na primeira. É, e o Arturo inverteu essa situação nesse ataque com o Viçosa, e chamou a atenção do zagueiro central da equipe do Macaé, que saiu de... E a abertura aqui na direita. Olha a inversão para o Pipico. Dominou. Cruzamento para a área, o desvio! Gol! Do Macaé, que faz 2x1 aqui no Serra Dourada. Na presença do artilheiro Anselmo. Olha outra vez, o cruzamento do Pipico. O Anselmo surgiu para fazer de cabeça. Macaé, 2x, Atlético Goianiense, 1x1. A bola chegou na medida, e só teve o desvio do Anselmo. A jogada do Pipico foi sensacional, e como você acabou descrevendo, ela veio na medida, e o Anselmo percebeu o vazio, antecipou, como artilheiro que é, fazendo o segundo gol da equipe do Macaé. Agora... Vai chegando do outro lado, o cruzamento é para ele, a bola bateu no zagueiro do Atlético, e o Arturo foi derrubado ali, é pênalti! Pênalti em favor do Macaé. Um lance que já parecia morto, e o jogador do Atlético acabou fazendo o pênalti. Vamos rever aí, porque foi clara a falta na área. Aí, ó, chegou com tudo o Samuel, foi para cima do Fernando Neto. E aí, Cacau? É um lance meio duvidoso, mas a gente vê a perna do jogador do Atlético, olha lá, calçando o Fernando Neto, e o Apto estava em cima, viu corretamente o lance, para mim existiu a penalidade. Vai chegando para a cobrança, Pipico, camisa 7, tem a chance de fazer o terceiro gol do Macaé. Dá aquela ajeitada na bola. Ajeita o bico da bola para o chute, como fazem os batedores de falta de pênalti. O Márcio vai ali posicionando para tentar a defesa. Vai Pipico para a bola. A expectativa para a cobrança de pênalti, em favor do Macaé. Autorizado Pipico. Caminhou para a bola, bateu. Gol! O Pipico faz o terceiro do Macaé. Na cobrança de pênalti, bola rasteirinha no canto, fica difícil para o goleiro. O Márcio arriscou lá no direito, mas essa aí não dava, hein? Atlético Goianiense, 1, Macaé, 3. Belíssima a cobrança do Pipico, não deu a mínima chance de defesa. Márcio no canto, a bola no outro. Levantou a cabeça para fazer a cobrança. E mais uma vez, olha, o Atlético está... Vai com ela, Éder. O Jorginho. Olha o lançamento, Arthur chegou livre, tocou. Gol! Gol do Atlético, Arthur. Chegou bem no lançamento. E tocou na saída do goleiro, diminuindo. Atlético Goianiense, 2, Macaé, 3. Jogo movimentadíssimo aqui no Serra Dourada. É, nas poucas oportunidades que o Arthur jogou ali naquela situação, né? Como o homem, realmente, de referência na frente. E a visão do Jorginho foi sensacional. Colocou no meio dos jogadores ali do Macaé e entrou com muita precisão, marca de artigo. Aparecendo para jogar, toca no Juninho. Juninho vai para cima do Dudu Santos. Levou para a linha de fundo, carregou Juninho. Em cima do zagueiro, quando ele tentava com a Júnior Viçosa. Iniciou muito bem a jogada o Juninho. Ação da barreira. Éder Ciola vem para a bola. Para levantar na área do Atlético, aos 39 minutos do segundo tempo. O Atlético vai em busca do gol de empate. Olha a cobrança. O do Atlético. Rafael Luz. Subiu para desviar de cabeça na cobrança de falta do Éder Ciola. Empata novamente o jogo. Olha como ele jogou a bola na cabeça do Rafael Luz. Atlético Goianiense 3, Macaé 3 e jogão. É, e muito bem cobrada pelo Éder. É uma falta com a bola. O Bel, na disputa de bola, ele tirou, mas ela sobrou outra vez com o Pipico, ainda com o time do Macaé. Deixando ali pelo meio de campo. Deu certo ainda, hein? Olha o Macaé chegando. Noooooooool! Do Macaé de longe. Arriscou, mandou no canto. Para fazer ali. Quem mandou foi Juninho. Arriscou. Olha só o chute do Juninho no canto esquerdo. É o quarto gol do Macaé. Atlético Goianiense.